Se depender de mim Enquanto eu me lembrar da traição Que você me fez sem eu merecer Dando muito o que falar Porém, no entanto, nem derramo prantos Quando tenho que me lembrar A ingratidão que você me fez Dando muito o que falar Porém, no entanto, nem derramo prantos Quando tenho que me lembrar Todo mundo podia me fazer Ingratidão, menos você Pois eu sempre lhe tratei legal Dispensei-lhe grande consideração No entanto, você fez o que me fez Deixando grande mágoa no meu coração No entanto, você fez o que me fez Deixando grande mágoa no meu coração Se depender de mim Para você viver Pode encomendar o seu caixão Não lhe darei Uma colher de chá Enquanto eu me lembrar Enquanto eu me lembrar da traição Que você me fez sem eu merecer Dando muito o que falar Porém, no entanto, nem derramo prantos Quando tenho que me lembrar Que você me lembrar